Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil! Hoje, vamos resolver juntos uma questão do assunto de cálculo numérico, que será cobrado em sua prova objetiva. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o Corpo de Engenheiros da Marinha e curtir esse vídeo, para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação. Bora lá então? A tabela abaixo representa o número oficial aproximado de pessoas com gripe, ou seja, infectados no Rio de Janeiro. E aí ele deu uma tabela, né? E aí ele disse assim, os dados relativos a 2002-01 e 2002-02, é isso que isso aqui está dizendo, era para estar pequenininho, né? Como está aqui, ó. Era para estar pequenininho, como está aqui. Corresponde ao número de casos registrados nos meses de janeiro e fevereiro. Usando uma reta, estime o número de infectados no mês de março de 2002, pelo método dos mínimos quadrados. Pô, pessoal, essa questão aí de cálculo numérico, né? Uma questão bem atípica mesmo. Não é todo mundo que lembra de utilizar aí o MMQ, né? Que é o método dos mínimos quadrados. Não é todo mundo. E aí, quem não lembrar de colocar a fórmula diretamente, não vai conseguir fazer essa questão, tá? Porque ele está pedindo a reta nos mínimos quadrados. Você poderia até usar uma reta genérica aí, mas não seria o valor correto. Se ele quer do MMQ, então a gente tem que usar do MMQ, tá? E aí, para poder usar, a gente precisa sacar um detalhe aqui, né? Ele deu uma tabela de pontos aí. Deu ano de 1999, 2000, 2001. Só que em 2002, ele separou nos meses, né? Então, essa tabela já está um pouco esquisita, né? Porque quando a gente trabalha com uma tabela como essa, normalmente a tabela tem que estar dentro dos dados do que aquilo está fornecendo. Se a data, na verdade deveria ser ano ali, né? Nem data. Deveria ser ano e número de casos, né? Mas tudo bem. Se você está trabalhando com ano, em 2002, no mês de janeiro, em 2002, no mês de fevereiro, você não está trabalhando diretamente com ano. Você está trabalhando com mês. Então, aqui a gente está dividindo a tabela em anos e meses. Então, essa tabela, ela não está correta. Então, o que é que tem que acontecer aqui? A gente vai ter que fazer uma nova tabela para poder trabalhar esses meses aí. Eu não posso pegar o que está em ano e juntar com o que está em meses. Eu vou ter que trabalhar somente com meses ou somente com anos. Não dá para trabalhar os dois juntos. Nesse caso aqui, ele deixou fixado dois meses de um ano só. Aí vem a sacada da questão. Poxa, como é que eu vou fazer essa reta do MMQ, primeiramente? Eu preciso entender que uma reta em cálculo numérico, ou até mesmo em uma definição matemática, eu só preciso de dois pontos para definir uma reta. Concorda? É só dois pontos que eu preciso para definir uma reta. Se eu estou utilizando o mês de janeiro e o mês de fevereiro no ano de 2002, os anos de 1999, 2000 e 2001 não vão importar para mim. Não vão ser bem relevantes. Por quê? Porque se eu estou trabalhando com 2002 só, que ele quer saber o mês de março, então, o ano de 1999, 2000 e 2001, que não tem nada a ver com 2002, eu posso descartar aqui da minha tabela e fazer uma nova tabela. Está certo? E qual seria essa nova tabela? A nova tabela seria isso aqui. Eu vou colocar aqui como x a data, no caso o ano, e meu f de x é x e, tá? E o f de x e eu vou colocar o número de casos, está certo? E aí eu vou fazer a tabela utilizando isso. utilizando somente os dois valores aqui que ele deu, já que os dois valores definem uma reta. Entendeu? Então, é isso que eu vou fazer. Vou pegar esses dois pontos. Aí a pergunta, eu vou pegar o ano de 2002 ou vou pegar o mês? Se ele está querendo o mês aqui na pergunta, né? Ele está querendo, usando a reta, né? Estímulos infectados no mesmo março. Se ele está querendo o mês e ele deu aqui 2002 no mês de janeiro, que é o mês 1, e o mês de fevereiro, que é o mês 2, então, o mês de março vai ficar uma nova numeração, né? Seria o quê? Seria 1 para 41.600, e 2 para 42.700 e o número 3 aqui, que é o que eu vou descobrir. Essa é a nova tabela que eu preciso utilizar justamente para poder fazer a minha reta de mínimos quadrados. Eu não vou utilizar os outros dados da tabela, porque eles estão somente em ambos. Então, a sacada dessa questão de cálculo numérico era você ter percebido que, em 2002, ele só deu os meses e está pedindo o mês seguinte. Como ele está falando de reta, eu sei que dois pontos definem a reta, então, eu já tenho os dois pontos daquele ano, já que eu estou querendo o mês, né? Daquele ano. E aí, o restante da tabela anterior, para mim, pouco importa, porque não vai ser útil para mim para poder achar o valor que eu quero. Certo, pessoal? Essa era a sacada. E agora, qual é o segundo ponto? O segundo ponto é você colocar a expressão que define a reta dos mínimos quadrados. E aí, eu normalmente gosto de utilizar a expressão matricial. Eu não gosto de estar decorando as equações. Eu sempre deixo da forma mais simples possível. E a forma mais simples possível que eu vou colocar para vocês é essa daqui. Primeiro que a reta dos mínimos quadrados é formada por isso aqui. e y é igual a a mais bx. Eu coloco dessa forma aqui, mas você pode inverter, tanto faz, tá, pessoal? Não vai alterar, não, o resultado. Se você achar os coeficientes aí dele. Tá? Fazendo desse jeito, do jeito que eu vou colocar aqui agora, é claro, né? Vai chegar o ponto aqui que na matriz vocês podem mudar aqui a posição e eu vou mostrar agora. Tá? Mas o resultado vai ser o mesmo. E aí, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. Então, a matriz para uma reta de MMQ é definido por N somatório dos valores de X somatório dos valores em X somatório dos valores em X quadrado vezes, vou colocar assim, ó, AB, tá? Eu estou colocando AB aqui para dar justamente essa forma aqui. Tá certo? E aí, o somatório de Y e o somatório de X, Y. Então, continuando aqui, o que é que vai acontecer? Eu preciso só saber quem é esse N daqui, o somatório de X, somatório de X quadrado, somatório de Y, somatório de X, Y. É isso que eu vou fazer agora. Eu já vou colocar direto a conta, tá? Vai ficar somatório de X é igual, eu vou somar todos esses termos aqui, ó, de X. No caso desse 3 aqui, eu não vou somar agora, tá, pessoal? Mas o lance aí dessa... dessa questão era, na verdade, vocês tentarem, né, utilizar o método. Eu sei que durante uma prova vocês precisam de tempo, né? Só que se fossem mais pontos aí, pessoal, poderia realmente dar problema, tá? Só pra ficar claro pra vocês. Mas aqui, vejam que isso aqui é um algoritmo super fácil, entendeu? É só pegar essa expressão aí e colocar direto. Mas, claro, concordo. Na hora da prova, com certeza, daria pra fazer aí, pelo que vocês disseram, né, eu não fiz, pela... pela equação normal da rede. Beleza. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou montar a minha matriz, né? A minha matriz vai ficar o N, que é igual a 2, o somatório de X, que é igual a 3, o somatório de X aqui, que é 3 também, e o somatório de X quadrado, que é 5. Multiplicado por AB, aí só um detalhe, tá, pessoal? Quando eu coloco AB aqui, na minha equação, vai ficar A mais BX. Se eu inverter o A com B, aí eu vou ter que trocar a ordem aqui na minha equação, tá? Só pra ficar claro aí pra vocês. Tá? Só pra ficar claro. E aí, continuando aqui, eu multiplico... Multiplico não, né? É igual ao somatório de Y, que é 8, 84 e 300. 84 e 300, né? E o somatório de XY, que é 127 mil. Beleza? E aí, o que é que vocês vão fazer? Vão montar um sistema, né? Isso aí é a matriz, vocês multiplicam a matriz, vão formar o sistema, né? E aí, esse sistema vai dar isso aqui, ó. Vou colocar até direto aqui. Deixa eu ver aqui quanto é que vai ficar. É 2A mais 3B é igual a 84 e 300. E aí, vai ficar 3A mais 5B que é igual a 127 mil. E aí, é um sistema de duas equações de zícócritas aí. Vai fazer aí pra poder achar os valores de A. E quem são esses valores de A e de B, né? Quem são os valores de A e de B, né? O meu A aqui deu 40, 500. E o meu B deu 1.100, tá? E aí, agora eu vou jogar na minha equação aqui. Como é que vai ficar? Vai ficar Y é igual a 40.500 mais 1.100X. E aí, o que é que eu tenho que fazer agora? Onde tiver X, eu vou jogar o meu valor de 3, né? Pra poder achar qual é o valor correspondente. Já que ele quer no mês de março, né? E aí, eu vou ficar com Y de 3, né? Vai ser igual a 40.500 mais 1.100 vezes 3. Fazendo essa conta aí, a gente vai achar um valor de 43.800. É o valor de casos aí pra o mês de março que ele tá perguntando. E a resposta tá aqui na nossa letra E, tá? Então, só recapitulando aqui. Isso aqui é uma questão de mínimos quadrados. É importante lembrar essa expressão aqui de mínimos quadrados que é a expressão da reta. É a forma matricial da expressão da reta. E aí, vocês só precisam fazer o quê? Fazer o somatório, né? E aí, é todo somatório. Fazer as contas e depois calcular aí fazer o sistema e responder, tá? O pessoal falou aí que quando tem dois pontos, não precisa fazer a reta do MMQ. E realmente é verdade. Eu acho que o erro é zero. Porque a gente tem um erro associado, já que o método dos mínimos quadrados ele associa, né? A derivada, né? Dos quadrados, a soma dos quadrados das derivadas do erro, né? E aí, eu acredito que seja zero aí, né? Essa aproximação que é feita, né? Pra poder fazer o menor erro possível, né? Que é uma técnica pra você reduzir o máximo possível esse erro. Por isso que com dois pontos deu certo. Mas na hora da prova, se tiver mais de dois, eu acredito que não funcione, tá? Então, só pra ficar claro pra vocês aí, tá?